Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Vamos jogar Gang Beast. Tá aqui o Xtreme bolado, e aí, galera? Meu! Vamos partir pra máscara, eles estão focando no mafio, o pecado. Ai meu Deus, tô desmarado. Pegar o verde. Deu mó socão, velho. Ai, olha. É um maldito. Vamos nos outros. Vamos pegar esse roxinho aqui, ó. Ó o roxinho aqui, ó. O verdinho, vai no verdinho. O verdinho é? É um amarelo aqui dentro. Ai, tá vindo mafio. Ai, desmanhei, socorro. Ai. Nossa, Ben, tu me deu uma mudada, velho. O Ben que levanta dá um soco. Sai de dentro, Ben. Amarelo, beleza, amarelo. É só nós, tá aqui? Todo mundo levantando um bracinho aqui na frente, vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí, Ben. Ai, não me joga, não. Você vai me jogar, maldito. Beleza, vamos partir pro fight? Vamos partir pro fight. Então, vamos então. Vamos cada um com uma ponta. Ó, vem cada um com uma ponta, vem cada um com uma ponta. Mas não cabe. Beleza, eu fico no... O Veno fica no meio, vai lá, Veno. Eu no meio? É, vai espancar o Veno. Vamos fazer o seguinte. Assim, galera. Briga de cabeça. Já é. É, cabeçada? Já é. Então, ó. Bicada, bicada. Nossa. Também é a pior. Esse jogo é muito doente, velho. O pessoal, o botão do Ina. Por que que saiu no rio, velho? Dá pro cúmulo no beco, vem cair. Ó, o mafiozinho já foi na cabeçada. Olha, só na cabeçada. Tu viu? Foi cabeça ou cabeça aí, o Rafa, mano. Vai atacar pra fora. Não, 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 não. Cai aí, mané. Cabeçada, Rafa. Nossa, me matou. Vai se cair, pode pegar. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai quebrar o óculos. Vamos começar pertinho. Vem cá, vai falar com a tua orelha, Rafa. Vem cá. Vem cá. Ah! Nossa senhora. Já é. Aí, o Maneia, cai aí, rapá. Aí, ó. Esse R do Lockei é novo na história. É, rapá, sou lutador de jiu-jitsu. Mais um, mais um. Vou focar de quem é? Não é demais, hein? Amarelinha, não é demais. Ai, não é demais. Calma, pega ele, pega ele. Calma, calma, calma. Nossa senhora. Peraí, protege o Bacon, protege o Bacon. Ah, protege. Ah, cuidado, Mafio. Boa, boa. Ah, o Rochim me jogou pra longe. Boa, é escrito pelo menos. Bacon, Bacon, para de brigar, Bacon. Para de brigar. Não, 14, o Bacon se matando, velho. Batei o Rochim, mas morto. Nossa, Bacon. Bacon, Bacon. Foge, 14. Pula, Bacon. O Bacon não matou. Peraí, moçor. Não, consegui. Bacon tá bolado. Só tava seis três. Só tava seis três. Eu vou focar o Bacon. Não, 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 não. O Bacon pegou meu boné. Levanta, levanta, levanta. O que você tá tentando fazer com o boné dele? Olha os dois, Gelli. Ih, já era rápido. Ih, ganhei o Bacon sozinho brincando com o boné. Olha lá. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. Caraca, o cara não querendo sair. Na ponta. O strike, o strike, Mafio, o strike. Ai, que isso? Vai, Mafio. É o amarelinho, é o amarelinho. Nossa, eu vou sair de perto. Tô bem tranquilo de trás. Jogue ele, jogue ele. Nossa senhora. Vem, vem cá, o maldito. Não, é o amarelo. Isso. Boa, Mafio. Tá por conta aí. Pega ele, Mafio. Pega ele no colo. Eu não consigo levantar isso. Vai, eu não consigo levantar isso. Vai, eu não consigo levantar isso. Vai, eu não consigo levantar isso. Caiu, beleza, beleza. Vamos pro outro lado? Vou catar ele. Não, pega uma escada não, pega a escada não. Levanta, levanta. O que que tu tá fazendo aí, Mafio? Joguei um. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Caraca, eu não consigo pular. Cara, eu vou focar o bem. O bem que tá matando toda hora, esse morro de... Vamos pra lá, Mafio. Tu tá aqui. O cara tá puxando. Jogue ele, velho. Jogue ele. Eu não consigo. Isso. Isso. Outra. Eu tava esperando o Mafio, mano. Foco o Beico. Foco o Beico não, é pecado. Vou focar os outros, não é nosso, velho. Foco o Beico. O Raphs, que sou eu. Olha o Washington aqui, esse roxinho, roxinho. Olha, meu Deus. Sai, Beico. Sai daqui, maldito. Deixa eu. Roxinho, roxinho. Toma. Boa, Mafio. Bicudo, bicudo. Boa, boa. Bicudinho, mano. Bicudinho, bem. Ah, me protege. Me protege, socorro. É o bonezinho do verde. Me protege, me derruba, meu. Eu perguntei assim. Sai, sai, Aline, que é vindo e vindo. Não, Mafio, vai me derrubar. Não, 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 não. Me levantei, levantei. Ah, me derrubou, me derrubou. Rafa, velho. Não, não, não. Me salvou nada, velho. Eu tô ali, ó. Rafa me derrubou, velho. Sai, espremido. É pra espremer o freio, tá invisível. Vai, Mafio, joga. Bicudo no rabo. Bicudo. Errei, Bicudo. O que que você está brigando? Ah, Mafio volta! Por que você está brigando? O Bicudo está escondido, velho. Mata o Bicudo. Vem cá. Não, não, não. Mata o Bicudo. Mata o Bicudo. Não, 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 cara. O Bicudo está escondido. Cadê o Bicudo? O Bicudo está se matando porque é King Kong. Caraca, cadê o Matrix? Calma aí, calma aí. Tá possuindo o Bicudo. Vem cá, vem, pessoal. Vem cá, vem, pessoal. Daqui. Calma. Beijão. O cara quer ficar dando de parkour, então peraí. O que você quer? Tô aqui. O que que tu quer fazer, Mafio? Eu não sei. Eu vou casar. Mata ele logo. Eu vou casar. Vem cá, vem cá, galera. É isso, me levanta. Ai, meu Deus, não sei. Eu vou dar para o rato, sim. Estou bolado. Nossa, Mafio é uma pista. Você está possuindo? Precisa subir não, amigo. Boa. Nice. Beleza, galera. Nossa, a gente vai ficar por aqui. Valeu, o Zex está embolado aí. Valeu, mano. Valeu, mano. Não acabou não. Ele acabou não, Mafio está ali bugado, mano. Olha isso. Credo. Olha. Olha lá. Você é obrigado a perder, mano. Ai, meu Deus. Olha, velho. Você é obrigado a perder. Não, dá um bicudo nele. Dá um bicudo nele. Vem comigo. Ganhou um bacon ainda. Galera, deixa aquele like muito importante. Um grande abraço. Fiquem bem.